Oi gente, meu nome é Isa Palu e hoje eu vou mostrar para vocês, para vocês, vocês dizem que é para mim, né? Para vocês. Gente, hoje eu vou para a apresentação de ginástica. Então a gente vai fazer um vlog com vocês, a gente vai mostrar a gente se arrumando para ir lá para a apresentação. E gente, vocês não acreditam, mas eu vou competir, competir não, apresentar contra a minha escola, gente. Vai estar lá? Sério? Sim, eles vão. Eles disseram? Aí vai apresentar. Ah, não sabia não, vamos ver. Então fiquem ligadinhos aí se vocês quiserem ver tudo isso. Eu vou mostrar desde a Isabela se arrumando até quando chegar lá na apresentação. Vamos lá mostrar o uniforme. Olha o uniforme novo da Ginga. Novo não, nem tem um novo, né? A Isabela ainda não tinha. E a gente comprou o uniforme da Ginga Academia. Olha que lindo. Isso aqui, gente. Cores lindas, né? Preto, rosa e roxa. Perfeito essas cores. Então vamos tomar banho. Gente, eu não sei. Eu quero usar aqueles glitter que tem no cabelo. Não, isso aí não presta para a apresentação. Ei, tá enrolando muito. Eu vou tomar banho. Vamos tomar banho? A gente tem muita coisa para fazer até lá. Vem. Olha, eu já fui para as competições. Só que isso aqui é Copa Neves. Competição não, isso aqui é uma apresentação. Isso aqui é festivo. Isso aqui é as suas notas, né? E eu sou melhor na trave, mas eu sou melhor na trave. E aqui foi melhor na trave, aqui foi melhor na trave também. Olha só. Ei, vamos tomar banho. Gente, eu já acabei o banho. Agora eu vou botar a roupa. Gente, eu já me troquei em 3, 2, 1 e... Olha que lindo. Olha as unhas. Mostra a unha que acabou de pintar. E olha as cores que ela escolheu. Roxo. Eita. Rosa e roxo. Rosa e roxo. Agora eu vou fazer... Não pode fazer muito penteado. Eu queria fazer um penteado. Não pode fazer... Pode fazer um copo. Rabo de cavalo. Você perguntou pra ela se pode fazer um copo? Não, não pode. Porque você vai fazer uma cabalhota. Diz que pode doer. Aí o ideal é fazer só um rabo de cavalo. Só que eu vou colocar umas liguinhas aqui. Aguardem. Assistindo Carrossel. Em forma de quê? De desenho. De um jogo, né? Isso é um jogo. Sim. Um jogo. Gente! Mostra aqui o cabelo. Olha, gente, o que eu fiz. Só pode ir... Só pode ir, não. Disse nada que era pra ir de rabo de cavalo. Mas... Pra não ficar tão simples. Eu vou trocar isso. O pessoal... Ó, coloquei glitter. Tá vendo? Vira aqui. Pra cima, pra frente. Vira. Pronto. Ainda falta maquiagem. As linhas já estão prontas. A gente vai almoçar daqui a pouco. E a gente vai pra lá. E Lele... Era pra estar arrumada. Lele não tá arrumada ainda. Tá aqui, ó. Lele vai com o Isa. A primeira vez que eu acho que nós vamos pra apresentação juntas. Não. É, a primeira vez juntas que ela vai... A primeira vez que ela vai... A primeira vez que ela vai ter até um processo de medalha. Sim, mas ela... Sem medalha de apresentação. Um tipo... Um cartel de medalha. De competição, né? De fato. É, não. E Toma, que vai também? Pode não, criança pequena. Então é isso. Voltamos já já. Oi, gente. A gente já saímos de casa, agora estamos aqui no carro Agora a gente vai almoçar E quando a gente já estiver lá almoçando, a gente mostra pra vocês mais É direitinho, porque é bem lindo Então a gente vai almoçar Se Paper entrepreneurship Onde está o Liverpool Eu acho que está no... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL